Vem fazer um pouco! Vem fazer um pouco! Se tu não é amigo, vai tomar um pouco! Você é português? Não há! E aí? Mestre, Mestre! Olha! Se alguém derrubar vocês acharem não vão ser mais só que vocês vão ficar mais melhor o que há quando a força vão morar ainda esta hora! Meus amigos! Júlia Zinha! Viva! 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 O que é isso? É um bom dia. 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 Hoje vai ser dia, mas eu não vou voltar para você. Por agora, eu tenho que ter deus 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 deus. Eu não acredito que ninguém me aceita como eu faço. Eu não acredito que ninguém me aceita como eu faço. Não dormí não. Eu cego a melhor para você só! Aí mas eu faço vai ver com ela. Mas eu falo que você tem que ter deus deus. Eu acho que eles nunca tem de suisse deus deus... Eu não acredito que ninguém me aceita como eu faço... Se someplace galera! Eu vou te fazer agora! E aí Não, não é o quê? Tobi! Eu gostaria de dizer! Não, não! Não, não! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Ficou! Oh! Achtung! Turnen! O que é isso? Du Henkel! Käse und Brat! Ja, gar Mühe, Turnen! Entretanto, um Turnen, um Sport. Ja, gell? Sie sind so in einem Mond, das können gar noch Turnen sein. Tobi, kannst du noch mal den Binekontrole machen? Guten Tag! In wenigen Minuten... Wir sind in Bernheim! Da, drei, 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 drei Minuten! Ich komme an Bernheim! So, mit einem T-Shirt. 10 Stunden! In 10 Stunden, mit dem Essstabli, verlieren sie einfach so... Ist das gelesen? Ja, 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 ja. Schau dir das hier! Warte, 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 warte! Das ist so herzig, mit dem Essstabli im drin. Jaaaah! Aber Li, hey! Du musst das nicht essen! Tagebuch, so. Liebes Tagebuch! Ich bin sie dann! Tag! Jaaa! Aber Li, mach doch das Tagebuch! Heute habe ich mit Stäbchen gegessen! Alles, was er mal im Hirn je gehabt hat, hätte er mitgegeben! Tagebuch einer Irin! Bin ich Irin? Halb Irin, halb Schottin! Nein, ich werde so... Mit so einem Touch von Zogerin! Hey! Das bin ich nicht! Sozusagen Zogerin! Was sind denn noch Zoger? Ja, meine Mäh! Was habe ich für dich gesagt, wenn ich rede? Zug, Zug, Zug! Migranten! Hey, Mensch! Schweizerinnen mit Migrationshintergrund! Wenn Sie jetzt nichts gesagt haben, was haben Sie gesagt? Zug, 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 Zug! Händisch! Was händisch gesagt? Was ist händisch? Händisch! 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 Was händisch gesagt? Was händisch gesagt? Zug, Zug, Zug! Zug! Gwing, okay! Jeder auf der Welt... Wir sitzen im Zug! Sehst du? Jeder auf der Welt sagt Zug! Tobi! Tobi! Zug, Zug, Zug! Zug, Zug, Zug! Ups! Stu... Stu Dialekt! Stu Dialekt! Zug kann sich nicht weitergehen! Das geht nicht weitergehen!